Música Desculpa Boa tarde pessoal Sejam bem vindos ao meu canal mais uma vez Desta vez aqui uma gameplay aqui de Guili Como eu gosto E temos aqui as filmagens aqui do drone Que estava na nossa equipa Um membro da nossa equipa tinha aqui um drone E o objetivo foi investigar aí as bases inimigas E o local onde tínhamos que atacar Basicamente foi isso Já agora um obrigado ao camarada que forneceu as imagens do drone Ficando espetaculares Epá, ó Edgar, é para ler tudo Nem tinhas visto É para ler tudo Tens mais na parte de lá Cortem pedacinhos mais bocadinhos se dá para limpar o cuno Os objetivos é por ordem, ó Edgar? Ó Edgar, os objetivos é por ordem? É o seguinte É o seguinte O primeiro tem que ser libertores por este político É o primeiro Olha, para mim ficava um preço Também é Pronto, então vá, maldinha Vamos passar já a cerveja Já ficou Para mim ficam já todos presos Ok, temos que ir então Primeiro aqui Depois As caixas Depois isto aqui Isto aqui até podemos fazer ao mesmo tempo Temos de juntar a equipas A equipa, uma fica aqui À espera Nós acabamos isto É destruir as cenas todas Pode ser por mais perto Podemos juntar equipas E criar objetivos a cada equipa É nosso Pois isto é nosso Caralho Entanto nós agarramos Agarramos temos que É, as delas é aqui Nós estamos a ver a nossa Mata e a folha Ou é branco Nós vamos para aqui E depois podemos ir separando Para as várias pontes Porque não é tudo É tudo no cuno Não, mas isto é nosso Não é? Pois Não, o que é nosso é só isto Isto Não sei, então porque é que estão uns a preto E outros a bem forte Aqui é onde estão os preços políticos Sim Os rockets são os C4 Não, isso é os rockets A malta que chegou agora Está na merda Vai destruir tudo O jogo começou Era perto das 10h30 Quando era previsto começar às 8h Mas isto São coisas que acontecem E ninguém tem culpa É mesmo uma coisa do pessoal Começar no paleio E a empatar Ora Eu como estava ali Em Conar Comecei a colocar a vegetação toda No meu guile De modo a conseguir ficar mais camuflado De acordo com o lugar onde me encontrava E estava-me aqui Uma porcentagem de vantagem Superior O que para mim É sempre bom Então eu aproveitei O jogo começou E eu caminhei cerca de 20 minutos Sem exagero E não vi ninguém A equipa adversária era bastante grande E a minha também Mas infelizmente não me cruzei com ninguém Até que Nesta floresta magnífica onde eu me encontrava Eu ouvi umas vozes Então decidi ficar ali acampado E ver o que é que iria acontecer Passado já há muito tempo Comecei a ouvir a voz Do meu colega Branco Que era da equipa adversária A aproximar-se Então Eu vi uma oportunidade De o abater Desculpa A reação dele foi super engraçada E mais tarde eu mostrei ao filho As imagens E o filho Esquengalhou-se a rir E até disse Ainda bem que foi o meu pai E não fui eu Já passado um bom tempo Apareceram mais alguns adversários Como eles estavam tão longe Eu sabia que nunca conseguia acertar Porque as bebês não chegam tão longe Então aproximei-me mais perto Enquanto eles lutavam contra outros oponentes Que estavam mais à frente Adversário abatido Mandei o primeiro disparo E quando estava a mandar o segundo O adversário disse morto Infelizmente já tinha mandado o segundo disparo Então acertei-lhe outra vez Peço imensa desculpa Como vocês sabem No início do jogo Eu tinha colocado Esta vegetação tipo palha No meu guile Para ficar ainda mais camuflado Daí eu ter ficado aqui deitado Acho que se olhassem para aqui Poucos me veriam Então decidi ficar Algum tempo À espera eu Que aparecesse mais alguém Ora como devem calcular Uma réplica de sniper Não tem tanto poder de fogo Como uma automática Então por isso é que eu não me arrisco tanto E o meu papel é mais ficar camuflado a atacar Ora Vi aqueles dois adversários E matei um E ele levantou o braço Comecei a atacar o outro Mas como estava longe Penso de não ter acertado nada Ora Feito idiota Comecei a mover-me E a andar mais para a frente À espera de encontrar mais adversários Porque ouvia som de pessoal a atacar Morte Morte Burrice minha Ataquei o primeiro Cara há tanto trabalho que eu tive E depois O colega dele matou Boa Mas devia estar quieto E esperar mais um bocadinho Meus amigos O jogo para mim foi cerca de 2 horas Eu tinha que ir embora ao meio dia Então as gravagens foram mesmo só estas Espero que tenham gostado E se gostaram Subscrevam E deixem um like E até partilhem E podem ver também os meus outros vídeos Das outras gameplays No futuro Vou sempre colocando vídeos Quando vou jogar Um abraço pessoal Tudo bom para vocês Um abraço pessoal